Fala pessoal, o vídeo de hoje busca esclarecer aqueles que têm necessidade ou pretensão de receber um benefício previdenciário por incapacidade em 2023. A gente vai falar sobre os benefícios por incapacidade com enfoque atual. Primeiramente pessoal, sempre importante não nos desvencilharmos da ideia de que aquele que busca o recebimento de um benefício por incapacidade não basta comprovar a existência de uma doença, mas necessita comprovar além da existência dessa doença que ela seja incapacitante, que ela é incapacitante, ou seja, que ela gera uma incapacidade para que essa pessoa exerça as suas atividades habituais. Logicamente a natureza dessa incapacidade pode ser tanto temporária quanto permanente. E aí que é a grande diferença entre os dois principais benefícios por incapacidade, a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença. Porque na aposentadoria por invalidez a gente precisa comprovar essa incapacidade de cunho definitivo, de cunho permanente, enquanto que o auxílio doença exige uma incapacidade tão somente temporária, por um prazo determinado. Em ambos os benefícios, pessoal, faz-se necessário a comprovação da qualidade de segurado. Nisso não há exceções. Tanto a aposentadoria por invalidez quanto o auxílio doença, na data do início da incapacidade, faz-se necessário a comprovação da qualidade de segurado. E o terceiro e último requisito, sim, nós temos exceções. E há casos em que ele é dispensado, que há carência. A carência, que em regra é exigida tanto no auxílio doença quanto na aposentadoria por invalidez, deixa de ser exigido nesses dois benefícios quando existe uma situação de acidente que provoca a incapacidade ou que essa incapacidade esteja relacionada com uma doença ocupacional ou doença do trabalho. Ainda não precisa necessariamente ser um acidente e mesmo assim haverá essa dispensa. Temos uma terceira hipótese de dispensa da carência, pessoal, que são as doenças de cunho grave. Elas estão previstas no artigo 151 da Lei 8.213. Basta consultar que você vai ver um rol de doenças que não precisa ser advindas do trabalho ou de um eventual acidente, que simplesmente por tê-las ela dispensa a comprovação desse terceiro requisito. A carência. Nessa mesma esteira nós temos o auxílio acidente, como o próprio nome diz, pessoal, ele advém de um acidente, seja um acidente comum ou um acidente de trabalho. Aí a diferença vai ser que o auxílio acidente vai ser considerado previdenciário se decorrente de um acidente comum ou acidentário se decorrer de um acidente do trabalho. E, nesse caso, nós não temos a necessidade da comprovação da carência. No auxílio acidente ela é sempre dispensável, exigindo-se a comprovação, por outro lado, da qualidade de segurado. E a grande diferença entre o auxílio acidente e os outros dois benefícios que nós acabamos de falar, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, é que aqui a gente não precisa comprovar uma incapacidade para o trabalho. Basta a comprovação de uma redução da capacidade laborativa, mesmo que mínima. Então, mesmo que mínima, se comprovado, essa redução da capacidade laborativa advinda de um acidente de qualquer natureza ou do trabalho ou de uma doença ocupacional, nós estamos diante da figura do auxílio acidente. Que, diferentemente dos outros dois benefícios, não tem compatibilidade com o exercício da atividade laboral. Ou seja, a pessoa pode continuar exercendo um trabalho formal, normal, e mesmo assim ter o direito da continuidade simultânea do recebimento desse benefício. E por falar em simultâneo, esse benefício de auxílio acidente, ele pode ser recebido conjuntamente, simultaneamente, a um auxílio doença, quando os fatos geradores forem distintos. Um exemplo, às vezes a pessoa vem recebendo um auxílio doença em razão de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, e ela vem se acidentar de moto, causando uma lesão na perna, em uma das pernas. A lesão na perna não tem nada a ver com a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, ele vai continuar recebendo o auxílio doença em razão da DPOC e pode passar a receber o auxílio acidente em razão da lesão que ele sofreu no acidente automobilístico. E uma dica muito importante para 2023, para aqueles que buscam os benefícios previdenciários por incapacidade, é dar a devida atenção à documentação médica. Ela é muito importante. buscando uma correlação com os sintomas ali trazidos e a atividade laborativa, principalmente que você exerce, a habitualidade que você tem nas suas atividades profissionais. Eu cito aqui que, às vezes, até uma bula de medicamento, ela é importante para a definição de uma eventual existência de incapacidade ou não. A gente pega um exemplo de um motorista carreteiro. Às vezes ele tem uma doença que, por si só, não é incapacitante, mas ela exige a ingestão de um medicamento que causa sonolência. É óbvio que um medicamento que traz sonolência e ele tem uso controlado diário vai trazer uma limitação incapacitante para o exercício dessa atividade sob pena do motorista colocar a sua e a vida de outros terceiros em risco. Então, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil e eu tenho certeza que remanescem dúvidas, porque esse é um assunto muito vasto. Então, o conselho que eu te dou, a sugestão que eu te dou é que, caso tenha remanescido dúvidas, você pode nos acionar, nos chamar lá no chat do nosso site ocadvogados.com.br, que será um prazer para a gente conversar com você e esclarecer todas as suas dúvidas. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.